O Sistema Fé Comércio Ceará realizou várias ações dentro do Festival Vida e Arte. Em uma programação voltada para o intercâmbio de conhecimentos, o SESC e o SENAC promoveram atividades culturais, artísticas, pedagógicas e profissionais. O SENAC realizou oficinas e palestras sobre moda, empreendedorismo e ensino. Já o SESC promoveu palestras sobre cuidados com a saúde, dinâmicas por meio do projeto Arte na Praça, lançamento de livros e exibição de filmes com o Cine SESC. Ações que mobilizaram crianças, jovens e adultos.